Bom dia pessoal, graças a Deus estou por aqui de novo e a roçadeira está aqui, eu já troquei o caburador dela e agora eu vou dar uma trabalhada maravilhosa aqui com a perna sã desse dovinho, que na época eu rocei isso aqui de estalvenga, não foi amor? Foi, mas graças a Deus agora a gente está com a máquina, não vai deixar mais o mato ficar grandão, atrapalhando a gente vir para a nossa roça não. É verdade, agora eu vou ver aqui como está a trabalhada dela. Vamos lá, bem Deus. E primeiramente de tudo um bom dia, que Deus abençoe a todos vocês que estão do outro lado aí, acompanhando a gente, incentivando, não é meu anjo? É sim pessoal, estamos por aqui, vamos dar uma olhada aqui no caminho como é que está, o mato já está grande, vamos dar uma organizada no caminho novamente. E algum mato que estiver na roça eu vou mostrar a vocês e já trouxe a enxada que já está ali também, é assim, a gente sempre está na ativa fazendo alguma coisa. Muito bem pessoal, graças a Deus eu vou roçar esse mato todo aqui, abrir mal o caminho, não é amor? É sim. Abrir mal o caminho, que o mato está demais. E é isso aí pessoal, vou ligar a máquina. Já fazia tempo que eu estava com saudade de que não trabalhava com ela. Está vendo pessoal? Vai ser um caborador que eu baixei demais. Foi mesmo. O caborador eu baixei demais, deixei topadinho. Ele fica somente na baixa, funciona. Mas, cada qual tem sua medida. Pois é pessoal, o Sr. Chico já anda com as ferramentas de precisar, né, já está na peteca. Eu baixei demais, né, aí eu digo vou levar a chave de pena, porque pode ter que ela não queira ficar na baixa. Na roda. A 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 estrada Aí a estrada A estrada ficou larga, né? Pra gente passar, né? Pra limpar nossa roça E cuidar de outras coisas aqui, né? Graças a Deus, ó Olha esse palhado bom que ficou Entendeu? Aí É isso aí, pessoal O senhor queria fazer muitas coisas ali no sítio dele, mas Só a permissão de Deus na nossa vida Só o nosso Deus sabe de todas as coisas, né? E tá aqui Vou ver se eu passo a roçadeira por aqui também Pra enlaguecer mais aqui de perto da lavoura Passar a roçadeira aqui também E vou passar a roçadeira por aqui Onde era o plantio do milho O sol aqui tá muito quente Não dá pra gente plantar nada Porque as condições da água aqui Aqui é mais longe Aqui é muito longe a água Mas dá sim pra chegar aqui O problema é que eu Não tenho a mangueira pra usar naquele motor A mangueira é um pouco carinha, viu? Seis metros de mangueira Trezentos e sessenta reais, pessoal Trezentos e sessenta, pessoal Por a internet, viu? E meu amor tá aqui passando a enxada na Na roçazinha aqui, ó Tá precisando de chuva, pessoal Cachado d'água eu tenho pra botar aqui em cima pra encher Mas o negócio é que a mangueira é cara, né, amor? É, pessoal A nossa rocinha tá bonitinha De vez em quando ainda chove um pouco Mas ela tá sentindo essa estiada Tá sentindo E meu amor tá aqui limpando, né, minha linda? E agora eu vou passar a enxada A roçadeira aqui nessa bolada de mato aqui, né, manjo? Pai lá de semana, filha É verdade Mas tá bonitinha a rocinha da gente Graças a Deus Aí, meu amor, passando a enxadinha aqui Tá piando, né, minha linda? A roça tá limpa, pessoal É porque a gente não quer deixar criar mato, né, minha linda? E tem um tatu aqui Fuxando a macaxeira, né, amor? Eu tenho um bicho marrozinho que nem um preá ali Aonde? Lá onde você tava a roça Pô, não Eu gosto de preá Só não gosto de preá, pé lá Pé lá, né? Eu gosto de preá Só não gosto de preá Pé lá Não sabe Ele tava com a foice Facão Apanha rato de cana, não Ó, filha Um nhama aqui, ó Arranca esse nhame, filha Depois, pô, se também alguma coisa que tá batendo, já arrumando, né? Tá, poxa É mesmo, ó Arranca logo, morranca, pra ver Arranca aí, pros seus filhos, tu vê? Tamanho de um nhame, filha? Tá dura até Ah não, ó, devagarzinho, amor Sim, cá na frente Ó Com força, mano Fubaço Pra não cortar o nhame, ó Porque esse nhame, misericórdia, é muito grande Sim, aí Olha, pessoal Olha aí, pessoal Tá vendo aí, eu não disse? Não Pega o bichinho com a mão Mostra isso escrito aí Não me encarar, pessoal Certo que é nessa terra seca Precisando de água Mas ainda tá produzindo Produzindo A gente Era na terra mesmo que ele tinha aqui A gente limpou, não foi, amor? Aí Comecemos a ajeitar os matinhos De perto dele Foi Aí comestiu o tempo secou E a gente comeu dele ainda, não foi, amor? Um nhame até bom, não foi? Cadinha migrando dá beleza, pessoal Cabe na colher, né, amor? Ah, mas é nhame É nhame Pois é, pessoal Terminei aqui a parte que eu tava fazendo agora Seu Chico vai Abrir mais saceiro da roça Pra esses matos que ramam pra cá e capim Não ficarem focando a roça Justamente, pessoal Depois a gente continua, né, meu anjo? É sim Bom, pessoal Aqui é o serviço que o seu Chico já fez Nos saceiros da nossa roça, né? Pra larguer ser mais Fica melhor, né? É verdade, pessoal Aí esses matos que ramam mais Fica mais longe Pra eles Quando crescer Tá Sufocando a nossa roça Esse Essa coisa de milho aqui, pessoal Acaba tendo uma forrageira Passa todinho, armazena Guarda Deixa ele afudecer Ai, ó Serve de estumo, né, meu anjo? É sim Vou Ligar a motinha aqui de novo Vamos lá Nossa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.